Vem cá, você sabe a real necessidade das abelhas para o agronegócio? Pois é, até algumas horas atrás, essa galera aqui também não sabia. Antigamente eu pensei que a única função das abelhas era só produzir mel. Só que a parte da polinização também, ela é muito importante. As abelhas são essenciais para a polinização. Segundo o Fernando, a ideia aqui é justamente desmistificar o preconceito que essas criaturas inofensivas sofrem. Inofensivas mesmo, viu? Porque essas aqui não possuem ferrão. A Kombi é um projeto itinerante, então nós viajamos pelo Brasil inteiro levando conhecimento científico traduzido numa linguagem popular para as pessoas entenderem a real importância das abelhas na questão ambiental e na questão do agronegócio também. Uma das partes mais interessantes dessa exposição sobre o mundo das abelhas é sem dúvidas nenhuma conseguir entender a real necessidade desses insetos para o mundo do agronegócio. E tudo isso está bem explícito nesta parte do estande. Tanto que dá só uma olhada na diferença de alimentos que receberam pouca polinização para aqueles que receberam 100%. Como por exemplo, este maracujá, pouca polinização, muita polinização. Da mesma forma, esta abóbora, pouca polinização, para esta com 100% de polinização. Tudo isso está bem explicado neste estande aqui na Tecno Show. O maracujá é um cultivo que é muito dependente, então ele necessita da presença das abelhas para que a gente consiga ter o fruto. Já o tomate, por exemplo, é um cultivo que não é 100% dependente, porém ele é muito beneficiado com a introdução das abelhas nas lavouras. Vale lembrar que a Kombi estará exposta todos os dias na Tecno Show. E mesmo quem tem medo de abelhas pode ficar tranquilo e aproveitar. O risco mesmo é para quem quer não fugir da dieta. Até porque, haja doce e favo de mel, viu?